No dia a dia, parabéns a Roca mais uma vez. Olha, um casal foi preso suspeito de enterrar um feto no quintal de casa na Vila Cafezal, que fica aqui na região centro-sul de BH. Olha só. A princípio o casal negou o crime, mas logo acabou confessando. A mulher de 43 anos informou a polícia que não fazia ideia que estava grávida. Ela sentiu fortes dores e foi ao banheiro. Foi nesse momento que o feto caiu no vaso, segundo ela, já sem vida. O marido ficou desesperado e tentou chamar o SAMU, mas foi impedido pela companheira. Os dois então decidiram enterrar o feto no quintal de casa. A polícia chegou até o casal através de uma denúncia anônima. Os dois foram presos. Ela foi encaminhada à Santa Casa para fazer alguns exames. O homem foi encaminhado a Ceflan 3. Os dois vão prestar depoimento e o caso vai ser investigado pela polícia. Obrigado, Larissa. A gente sofre mais uma vez com essa informação. Tantos casais buscando terem seus filhos e outras pessoas não dando valor a eles. Não respeitando a vida.